E aí, pessoal, boletim vai grado de verdão, de páscoa, de páscoa, de natal, tô louco, de natal, hoje nascimento de Jesus, hoje ele faria, se ele nasceu no ano zero, ele faria dois mil e vinte e quatro anos, né? Deus nos abençoe, ainda bem que veio o redentor pra ver se dá um jeito na humanidade, a humanidade tá meio assim, tá, mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de futebol, esse boletim vai berado de verdão, escrito e falado pro Miami, tu fizema, é um oferecimento de SpeedPay, mais do que uma maquininha, uma automação nos seus recebíveis, você precisa fazer um upgrade no seu computador? escorpionifo.com.br e você quer pegar a xepa do dia vinte e seis, né, das lojas? Você não é trouxa não, não é que é pagar mais barato. Ui, quase que eu perco a voz. Quer pagar mais barato, né? Então você vai lá, ó, webradiverdão.com.br, entra lá e é um shopping center pra vocês. Lá tem várias lojas, tem duas especiais. Se for comprar na Centauro, você vai usar o cupom web10 e ter desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Se você entrar lá na loja da Puma, você usa o cupom BFF vinte e cinco e compra tudo com descontinho do dia vinte e seis. Ai, tinha um empanaria de pouco, desculpa, que porquice, mas vamos lá. Vinte e cinco de dezembro de dois mil e vinte e um. Natal, em pleno Natal, todo mundo lá comendo pão velho, né, porque dia vinte e cinco é o dia de comer pão velho no Natal, né? Antigamente as padarias não abriam dia vinte e cinco, não abriam de jeito nenhum, então você tinha que comprar o pão dia vinte e quatro pra comer à noite também e o que sobrasse comer no dia vinte e cinco. E também não fazia churrasco no dia vinte e cinco, não. Comia uns frangos, negócios, depois virou churrasco, né? Virou comida típica do Brasil, né? Foi largando um pouco de ser feijoada pra ser churrasco, aí pau tora com pãozinho, vinagrete, cerveja, lá vão ter e vamos que vamos. Esse dia, em mil e novecentos e vinte e um, veja vocês, teve um parmeiro e curica. Puta, né? Como que pode? Em pleno Natal e de mil novecentos e vinte e um, acho que o Papai Noel não era nem vivo também, né? Tô suando, já era assim. Não sei se ele era vermelho, mas que ele era vivo, ele já era. Jogou Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras, lá no Parque Antártica, né? Lá no palestra e tal. E o Palmeiras, como de costume, meteu três a zero no Coringão. Palmeiras jogou um primo, que não é o meu, Gasperini, Nigro, Bertolini, Picagliari, Ítalo, Forte dois, ministro, não ministrinho, ministro, depois que ele virou ministrinho. Heitor, o maior artilheiro do Palmeiras com trezentos e quinze gols, ele guardou um. O Caetano Imparato, esse aí, se eu não me engano, não é o trem blindado, é o primeiro. Também meteu outro, que o trem blindado é de trinta e três. Meteu outro e o Martinelli meteu outro e o técnico era o Antônio Picagliari. Bom, será que ele era o, devia ser primo do outro lá, né? Aparente, pelo menos. O Curica, que perdeu gostoso de três a zero, tinha Mário, Nando, Gando, Rafael, Almilcar, Siasca, Américo, Neco, Garcia, Tatu e Rato 1. Eu vou falar, Rato 1. E sabe quem era o técnico? Não tinha. Esses dias foram sem técnico, até que eu já sabia que ia tomar esfregada, né? Ou se não, tinha tchocuelado um dia antes, aí não deu, acho que não acordou pro jogo. Bom, o resultado é o seguinte, Parmeiras meteu três a zero, estamos conversando em pleno Natal, o Palmeiras joga todo dia, acho que jogou todo, e nos 365 dias do ano, tem jogo. No dia primeiro de janeiro, jogou três vezes o Palmeiras. É, três amistosos, né? Foi tudo amistoso, mas jogou, porra. Então, a gente não tem esse negócio de ficar parado, não. A gente gosta de ganhar jogo mesmo e meter porva. Rapaziada, hoje é Natal, hein? Cuidado, não vamos ficar aí, não vamos ficar aí enchendo lolô de cachaça, não, que amanhã tem trampo, amanhã tem serviço, viu? E o que que eu ia falar mais? Daqui a pouco eu volto pra falar da sacola do Papai Noel. Acho que ela tá meio cheinha pra nós, hein? Inscreva-se no canal de cordas do Web Rádio Verdão, inscreva-se no canal do Web Rádio Verdão e se possível seja membro. Sete cru cru pro mês, é barato demais, fala a verdade, pra ver esse rapazinho lindo falando. Hum, que maravilha. Gente, um beijão pra vocês tudo aí, vamos que vamos, quando que eu desliga essa carniça, deixa eu ver, peraí, aqui. Valeu, tchau, tchau, um grande Natal pra vocês. Cuidado com a caixa, sem aqueles cunhados, hein? Meu Deus. O negócio não tá desligado.